Estamos de volta, eu, Mercedes Marim, e hoje contando com a presença especial da Meire Lys, que está nos falando sobre aquilo que ela tem um conhecimento profundo, né? Sobre a numerologia e a importância da numerologia, do mapa numerológico, da nossa data de nascimento, como ferramenta para o nosso autoconhecimento. Hoje as pessoas estão procurando muito o mapa numerológico, inclusive quando mudam de casa. O mapa não, mas elas querem, as pessoas buscam mudarem de casa, para suas empresas mesmo, o número da casa, o número do apartamento, se o número é interessante, se vale a pena colocar uma letra na frente do número. Ou seja, elas estão muito mais abertas para essa ciência, né? Inclusive para casar, que ninguém quer casar no ano 9. Ninguém, explica, conta aqui para nós, porque ninguém quer casar no ano 9. Então, existe na numerologia o ano pessoal, e depois eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas um ano pessoal 9 é um fechamento de ciclo. Então, tudo que a gente faz no ano 9, a tendência é que não dure mais do que 9 anos, porque nós estamos concretizando alguma coisa num fechamento de ciclo. Então, hoje em dia, a numerologia é muito procurada para casamento e também para investimentos. É, e abertura de empresa. Muitas pessoas, quando eu abri uma empresa, uma organização, elas buscam a razão, saber se o nome da razão social condiz com um número que seja compatível com o sucesso. Sim. Em relação àquele empreendimento. Mas eu gostaria, Améria, que você falasse um pouco sobre o mapa numerológico, porque são utilizadas as consoantes, as vogais. Nós utilizamos o nosso nome, o nome de nascimento, se não me engano, né? Sim. Fala um pouco sobre a importância das consoantes, das vogais, e o que esse mapa numerológico nos traz realmente de peso para o nosso autoconhecimento? A soma das vogais do nosso nome indica o nosso talento, nossa verdadeira essência, como somos, o que é fácil para a gente, qual a nossa primeira reação. Então, dentro de um estudo, já pelas vogais, vamos mapear ali a essência. O que é fácil? Então, às vezes a pessoa tem ali um número 3, vai ser uma pessoa que tem a facilidade de se comunicar, de ter grandes ideias. Às vezes tem um número 8, então vai ser aquela pessoa que tem uma tendência executiva, a um poder mais centrado. Então, dependendo do número que nós temos na essência, nós vamos mapear o talento mais facilitador para aquela pessoa, para que ela consiga realizar. Pelas vogais. Pelas vogais. A soma das consoantes, nós temos ali duas indicações, um sonho de alma, que seria uma energia mais sutil, e a nossa aparência. Então, como os outros nos enxergam? O que a gente está passando como imagem, como impressão de mundo? Nós estamos falando sobre o mapa numerológico, e para aqueles que estão nos assistindo, pode ficar a impressão de que é algo que ele só vai conseguir, por exemplo, eu só vou conseguir a soma, entender qual o número da soma das consoantes do meu nome, ou das... Enfim, se eu consultar um numerólogo. Não. Hoje em dia, é lógico que vale a pena consultar um numerólogo, se você quiser se estender um pouco mais no que diz respeito ao autoconhecer-se. Mas hoje em dia, eu estive observando, pela internet, você acessa um conhecimento suficiente para estar dando as primeiras pinceladas. Então, aí, você só tem que aprender, você só tem que somar as consoantes, somar as vogais, o número que elas dão, e lá na internet, mas é muito bem explicadinho mesmo. E aí você vai, depende do número, do número que der no seu nome, você vai buscar o significado de cada número. E se você jogar o número na internet, pesquisar mais profundamente, ou quiser se interessar por essa ciência, hoje em dia existem muitos livros, e você realmente pode ser um autodidata. Sem dúvida. E a numerologia é apaixonante. Porque depois que a gente começa a conviver com esses números, e a gente começa a prestar atenção aos sinais que a vida nos dá, e números também, como é gostoso quando a gente sabe o ano pessoal. Você sabe aquele determinado ano da sua vida, que a direção dele está voltada, às vezes, para o trabalho, às vezes, para a família, às vezes, para coisas novas, novos projetos. Então, a numerologia, ela é apaixonante. Quem gostar, quem tiver interesse, pode sim dar uma pesquisada pela internet para ter uma ideia maior, e logo depois, abrem-se muitas portas. Abre-se um leque fantástico. Eu, particularmente, estou sempre atenta ao meu ano pessoal. Também já fiz o mapa numerológico, mas estou sempre atenta ao ano pessoal, e é impressionante como ele bate com as experiências que estamos vivendo. Inclusive, eu tenho aproveitado o meu ano pessoal para explorar um pouco mais o que ele me fornece de potencial em termos de energia. Então, eu já sei que naquele ano, eu vou ter que ter mais paciência, ou vou ter que analisar melhor os fatos, ou estou finalizando o ano novo. Então, eu procuro dar um fechamento bem bacana em cada situação, em cada experiência. E você pode, e volto a lembrar, acessar todas essas informações através de livros, através da internet. E é lógico, se você quiser nele um mapa mais, um conhecimento mais profundo. Mais profundo. É uma ferramenta e tanto. É uma ferramenta fantástica. E nós estamos chegando próximo do termo desse segundo bloco, e eu gostaria que... Você vai continuar conosco. Eu gostaria que o nosso amigo Ovinho também continuasse conosco, e nós vamos falar um pouco mais, agora sim, sobre o quanto nós entendemos os nossos talentos e podemos utilizar esses talentos de uma forma mais eficiente, quando nós temos conhecimento deles através do mapa numerológico. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti